Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para quem não me conhece, eu me chamo Austin E sejam todos, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Muito obrigado, mais uma vez, por você ter tirado alguns minutos aí do seu dia Ou até mesmo da sua noite e ter clicado aqui nesse vídeo Pois eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que você será, mais uma vez, tremendamente tocado por Deus Através de mais um conteúdo aqui do canal Meus irmãos, vocês sabem que eu posto muitos vídeos aqui no canal Vídeo de exortação, vídeos de alertas sobre a vinda de Cristo Que nós sabemos, nós temos certeza que está muito próxima Mas mesmo postando esses vídeos, mesmo postando esses alertas de Deus Existem aqueles que duvidam, que não acreditam que Deus pode usar os seus servos e as suas servas Para alertar sobre algo que vai acontecer Principalmente para avisar que a sua vinda está próxima E hoje, meus irmãos, eu trago um vídeo de uma irmã Onde ela duvidava dos profetas de Deus Dos servos e das servas de Deus Que são usados como instrumento para alertar sobre a vinda de Cristo Ou sobre algo que vai acontecer Ela não acreditava, meus irmãos Ela achava que tudo isso era carnalidade Mas nós sabemos que realmente, em meio a verdadeiros profetas Em meio a verdadeiros homens e mulheres de Deus Também existem aquelas pessoas emocionadas Pessoas que falam algo que é apenas da sua cabeça E que não vem diretamente de Deus Mas por ela pensar isso, meus irmãos Ela teve uma grande experiência com Deus Onde Deus mostrou algo muito forte para ela Ela conta muito emocionada, chorando muito Sobre esse alerta do Senhor Então, eu peço a você, meu irmão Que assista esse vídeo até o final Pois o que Deus mostrou a essa irmã É muito forte Serve de despertamento para mim e para a sua vida, meu irmão Então, assista até o final Também nos ajude, meu irmão Compartilhando Para que assim possamos alcançar outras vidas Mais pessoas possam ser alcançadas Através desse alerta do Senhor Amém? Então, nos ajude deixando o seu like E também compartilhando esse vídeo E se você não é inscrito aqui no canal Eu te convido a se inscrever E fazer parte dessa família abençoada por Deus Amém, meu irmão? Então, sem mais delongas Preste bastante atenção Nesse alerta do Senhor Que Deus deu a essa irmã Através de um sonho Pois é muito forte, meu irmão É um grande despertar Para mim e para a sua vida Ouça só Povo de Deus É muito difícil O que eu vou falar São três e cinquenta e cinco da manhã E... Eu não sei nem por onde começar Eu tô até assim Deus Mas logo eu O Senhor me mostrou isso Eu tenho visto Pessoas Pela internet Contar sonhos Eu acho que nessa madrugada Deus está até mesmo provando A minha fé Porque Eu fiquei pensando Senhor Será que essas pessoas Estão tendo realmente sonhos Visões Será que isso é uma inventação de moda Desse povo E... Isso agora Acabou de acontecer comigo E eu tô Chocada Eu tô aqui impactada Eu já chorei Eu... São três e pouca da manhã Eu acabei de ter um sonho E levantei correndo Porque o Senhor falou Fala pra minha igreja E... Eu sonhei Que eu estava aqui na cozinha da minha casa Fazendo comida Quando de repente Eu ouvi uma buzina E eu fui até lá fora No meu portão E passava uma arca Muito grande Uma arca enorme E essa arca Estava cheia E eles assinavam pra mim E diziam Entra, entra Chegou a hora Chegou o tempo Meu Deus E eu entrei Pegar Todos aqueles que tem que entrar nessa arca E eu olhava praquele moço espantado E falava assim Mas a arca Arca E ele dizia A arca hoje Representa a minha presença E eu disse Mas eu não estou entendendo Ele disse Só vai Quem está na minha presença E ali Louvado seja Deus Eu falei Meu Deus Tu estás voltando E de repente Entrou Um menino Branquinho Lourinho Dos olhos azuis E ele falava Esse É Samuel E eu falei Mas Samuel Como assim Samuel 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 Foi do passado De muito tempo Ele dizia Hoje Samuel Representa Aqueles que ouve A minha voz E eu disse Deus E ele disse Quantos Não tem mais a minha presença E não pode entrar nessa arca Quantos Não está mais como Samuel Ouvindo A minha voz E eu acordei Irmãos E eu disse Deus Eu não posso Senhor Contar esse sonho Porque muitos vão dizer Que eu estou inventando Ele disse Eu te chamei Conte Alerte a minha igreja Irmãos Eu sou uma pastora E eu não estou aqui Para inventar isso Ou para mentir O Senhor me deu Irmãos E está aí Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz à igreja Aleluia A paz do Senhor A todos Nesta madrugada Glória a Deus Meus irmãos É tremendo O que Deus mostrou Através dessa irmã Através de um sonho Para essa irmã Melhor dizendo Meus irmãos É aquilo que eu sempre falo Eu tenho um trago Aqui para o canal Meus irmãos Vídeos de alertas De despertamento Mas infelizmente Tem muitas pessoas Que não acreditam Muitas pessoas Que não dão créditos Ao que esses profetas falam Mas Vamos além disso Meus irmãos Vamos olhar para a palavra de Deus Olha os acontecimentos Olha as guerras Olha os conflitos Entre nações E muitas outras coisas Meus irmãos Que tem surgido Só não ver quem não quer Que Jesus está voltando É muito forte Meus irmãos Vamos acordar Vamos alertar Porque Jesus está voltando E que nós não possamos Ser pegos De surpresa E desapercebidos Porque a qualquer momento Nós possamos ouvir Nós poderemos ouvir O suar da trombeta Amém meus irmãos? Que esse vídeo Possa ter falado com você Meu irmão Me ajude compartilhando Para que possa chegar Outras pessoas Aqueles que duvidam Aqueles que não acreditam Nos alerta de Deus E principalmente Nos profetas Que o Senhor Tem levantado Nessa última hora Amém meu irmão? Que Deus abençoe sua vida Deus abençoe toda a sua família E muito obrigado Por você ter assistido Até aqui Que as bênçãos do Senhor Possam te alcançar Aonde você estiver E que Deus te abençoe Grandemente Amém? Deus abençoe a todos vocês E até a próxima oportunidade Se assim Deus nos permitir Meu irmão E fiquem todos na paz Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo